Ei gente, aqui é a Thalita do blog da Thalita e hoje os meus 25 antes dos 25 vai ser uma coisa que eu queria desde o começo, que estava entre um dos principais itens da minha lista e na verdade era uma coisa que eu queria muito antes dos 25, era uma coisa que eu sempre quis fazer, que é um trabalho voluntário. Eu já tinha feito alguns na escola e tal, mas nunca foi uma coisa assim que partiu de mim mesma, sabe? Tipo, vou pegar e vou fazer alguma coisa. E eu sempre tive essa vontade e é o tipo da coisa que acaba passando, sabe? Que a gente vai fazendo um monte de coisa no dia a dia e acaba não fazendo isso, acaba prorrogando para o outro mês e para o outro, para o outro e nunca que sai. E na verdade assim, a gente fica até meio perdida, né? Sobre o que fazer, como fazer e etc. E aí eu queria fazer alguma coisa com idosos. E aí eu encontrei o lar Luiza de Marilac, que na verdade é um condomínio e eu fiquei sabendo do trabalho deles, eu achei super bacana e eu vou lá conhecer, adorar um pouquinho do meu tempo realmente e ver o que eu posso fazer, sabe? Para ajudar. Então eu vou mostrar para vocês, vamos lá comigo. E aí eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Tomo todo dia um cálice de vinho na hora do almoço. Toma uma taiz, gosta de rir, gosta de brincar, gosta de cantar, gosta de dançar. Viu? Assim é bom. Bom dia! Eu dormi com vocês! Oi! Oi de casa! E a dona da Joana. Quanta cirurgia que a Sara fez pra ficar assim toda bonita aos 98 anos? E a tástica? Vai ficar com o rosto lisinha só. Em setembro faz 99 anos. Gente, que beleza! Bom gente, a gente acabou de sair do condomínio Luiza de Marilac. E foi uma experiência muito, 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 muito legal. É muito bom a gente doar, assim, carinho, né? A gente se sentir útil por uma coisa tão simples quanto essa. As idosas, as meninas que estavam lá, assim, são fantásticas. Elas são muito alegres. Todas elas ficaram super satisfeitas com a nossa visita. Queriam mostrar a casinha delas pra gente. E lá funciona dessa forma, é um condomínio de idosos. Que cada idoso tenha a sua própria casinha. E que eles podem mobiliar, podem arrumar do jeitinho deles. Pra que eles realmente se sintam mais confortáveis. E elas ficaram super felizes de ter a nossa presença. E da gente abraçar, conversar, contar histórias, sabe? E eu acho que, assim, mais do que doar a gente recebeu, sabe? A gente recebeu muito carinho. Foi realmente muito fantástico. Que eu já combinei lá. E eu já tô com muitas ideias, assim, eles têm atividades semanais. E você pode se voluntariar pra ajudar com uma pintura, com uma música, com qualquer coisa. E é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de amor e carinho, realmente. Doação nesse sentido mais do que material. Enfim, eu acho que o objetivo é esse. Eu acho que todo mundo tem um tempinho, nem que seja por mês. Uma, duas horinhas que nem a gente tirou hoje. Pra fazer o bem, eu acho que vale muito a pena a gente se sentir tão melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma também tenha inspirado vocês. Não deixem de se inscrever aqui no canal também. Acompanhar lá no blog. Um beijo e até a próxima!